Hi, Pipoquinhas! Estamos aqui novamente pra contar agora como foi quando a gente se viu realmente pela primeira vez no Rio de Janeiro. Então, gente, eu saí do interior da Bahia, do litoral do Paraná, pro Rio. Daí eu cheguei primeiro no Rio, né, porque eu fui de avião, ela foi de ônibus, e ela foi deixar a Niki. Niki é a minha dela, gente. Em São Paulo, com o pai, e daí a gente se viu no Rio, e ela chegou depois, e eu fiquei muito, muito tempo esperando ela. Muito tempo, eu acho que o ônibus atrasou, o ônibus parou, e a gente, maior rolo o ônibus, mas enfim, mas eu cheguei. Acho que com quase quatro horas de atraso, né, três horas de atraso, mas demorou muito, teve muito atraso. E aí tava eu, Lime, Cris, que foram as meninas que a gente ficou na casa do Rio. Na casa delas, no Rio. E o amigo da gente do TikTok também. E daí, a gente estava na rodoviária, não foi? Eu desci, na rodoviária eu desci, e eu, meu Deus, onde que eles estão, onde que eles estão. Aí, de repente, eu peguei e fui pra perto do vidro, assim, aí quando eu olho pro vidro, tá tudo elas, elas, tá aqui, tá aqui, começou a gritar lá dentro. Gente, eu tremia, eu tremia, vocês já não tem noção como eu tremia, eu tinha que sentar, porque eu não tava conseguindo ficar sentada. Aí, quando eu entrei na rodoviária, por conta da pandemia e tudo mais, né, tava com restrições. Aí, quando eu entrei na rodoviária, todo mundo já foi me dar oi, aí ela acho que ficou em estado de choque, não sei, anestesiada. Ela foi o último me dar oi, mas quando a gente se viu, foi maravilhoso, né? Maravilhoso, gente. Mas ela tava muito nervosa, ela tava tremendo demais. Você também tava nervosa, só que eu tava muito mais. Não, eu tava nervosa, mas você tava muito mais. A mão dela suava, suava, suava. Aí ela sentou, aí o nosso amigo Igor foi pegar água pra ela e pra mim, porque daí eu tava falando demais, porque quando eu fico nervosa eu falo muito, né? Bota, bota, bota. Eu falo demais, gente, quando eu fico nervosa. Aí depois que passou o nervoso, né, a gente já tava mais calma. Embora queriam ficar sozinhas. Aham, nossa. Gente, eu tava muito ficando só. Porque no caso ali, tava, tipo, muita gente. A gente não podia tirar máscara, né, direito, porque estávamos em pandemia mais ainda mais forte, né, do que a gente tá hoje. E a gente ficou, tipo, muita vontade, muita vontade de, tipo, né, gente? Estar sozinhas. Estar sozinhas. Mas daí, na ida pra lá, a ida demorou bastante, né? A ida demorou bastante de falar. Porque o cara do Uber, tipo, foi pra um caminho totalmente diferente. Aham, mas, e nisso, gente, todo mundo tem um lado pro rosto, um lado do corpo que gosta mais. Eu, porque não gosto tanto, né? E nisso, a gente indo pra lá, essa mulher não parava de me olhar, gente. Ela não parava de me olhar. E ela tava olhando bem pro lado, que eu não gosto tanto. E eu ficava pensando, meu Deus, essa mulher não parava de me olhar. Ela não parava de me olhar. Meu Deus, mas, gente, imagina se ela quer voltar embora. Ela fala assim, já me arrependi de estar aqui. Na realidade, eu tava olhando pra ela, gente. Eu nem falei isso com ela ainda. Eu tava olhando, assim, tanto pra ela, porque, assim, o que é que acontecia? Eu tava com medo de, sei lá, ela tava falando tanto. Ela tava falando muito, né? E eu tava com medo, tipo, assim, ela me achar, como é que eu posso falar? Me achar muito quieta, sei lá, muito bolo doido. Porque eu sou muito assim, gente. Eu sou muito simples, não tenho besteira pra nada, né? E ela, o jeitinho dela, ela tava com aquele jeitinho, tipo assim, falando demais. Falando rápido. Mas com aquele jeitinho, tipo assim, Ai, eu sou menininha, não encosta em mim. Não encosta em mim. Tipo, esse jeitinho, sabe? Tipo, toda delicada. Toda delicada. Eu falei, ih, não vai gostar de mim. E eu pensei logo, né? Não vai gostar de mim. Fiquei só quieta olhando pra ela, assim. E eu pensando que ela não ia gostar de mim, na verdade. Olha que loucura, gente. É, mas acho que isso acontece muito. Acho que com todo mundo, assim, quando tem o primeiro encontro, né? É muito doido. Eu sei que a gente chegou na casa das meninas, tal, tal. E conseguimos ficar sozinhas, né? Um pouquinho. E aí, durante esse tempo que a gente ficou no Rio, né? Houveram vários momentos marcantes. Muitos momentos marcantes. Porque a gente ficou, como a gente já tinha visto no outro vídeo, a gente ficou 25 dias no Rio, na casa das meninas. E aí, o que é que acontece? Gente, um dos primeiros, eu acho que um dos momentos mais marcantes que foi, né? No caso, além do seu aniversário, foi a questão do parque, né? Do parque, a gente foi pra um parque, gente. Que era perto do shopping, né, amor? Isso. Do lado, né? Do lado do shopping. Do lado do shopping. Tava chovendo. Gente, você entendeu que não tava chovendo? Do nada parou de chover. Você lembra disso? Que do nada parou de chover? A gente tava dentro do shopping, tava chovendo. Chovendo muito forte. Muito forte. E depois do nada parou de chover. Aí, a gente foi pra esse parque. Eu quase nunca fui em parque, assim. A gente já foi bastante em parque. Já fui em parque. Já. Eu quase nunca fui em parque. E aí, lá, a gente brincou de carrinho bate-bate. Inclusive, eu sou péssima. Deixa eu me expor aí pra vocês. Eu sou péssima. Mas, assim, teve a brincadeira também de pescar. A varinha sabe de pescar os peixinhos. E nisso de pescar os peixinhos, você tira um número, né? E o meu número, eu ganhava um bichinho de pelúcia. E nesse do bichinho de pelúcia, aí foi escolhido o peixinho que eu dei pro morro. Não aguento que eu sei o seu escolhido. Foi escolhido. Ela, no caso dela, escolheu, gente. Aham. Eu escolhi o peixinho. Eu falei, mas por quê? Porque eu sempre falo que ela é a minha peixinha. Por conta que o signo dela é peixes, né? Então, eu falo que ela é a minha peixinha. Coisa minha. Maravilha. Na realidade, na realidade, ela tava em dúvida em qual escolher. Entre o coração. Só que o coração que ela tinha pego era o vermelho. Vermelho, isso. E ela tava em dúvida entre esse coração e esse peixinho. Isso. Só que o que é que acontece? Ela foi e pegou o coração. Aí eu olhei assim pra ela, assim. Ah, não tinha gostado do peixinho. Aí eu falei assim, ah, você prefere o peixinho? Eu falei, é, né? O peixinho tem mais avela. Ah, tá bom, eu vou lá trocar. Eu vou lá trocar. Aí eu também peguei, eu fiz essa brincadeira, participei também da brincadeira, né? Peguei a peixinha e aí eu peguei esse aqui, ó. O coraçãozinho. O coraçãozinho tem escrito em você. Ah, é verdade, é verdade. Ela pegou depois, né? Aham. O coraçãozinho. Foi. E daí ela foi pro peixinho e eu fiquei pro coraçãozinho. E tem outra coisa também. Quem não sabe, esse raio de pipoquinhas a gente já falou, né? Que tem a ver com a nossa história e tal. Também foi no parque. Foi no parque também. Tinha um carrinho de pipoca lá, gente. E na frente do carrinho tinha um negócio de vidro assim. Tinha uma... Aquelas caixas onde você coloca pipoca. Parece de filme, sabe? Aquelas caixas de pipoca escrito, eu amo pipoca. Tava escrito, eu amo pipoca. Gente, a gente viu. Quando eu olhei, eu falei, eu preciso. Aí que fui perguntar, a gente já tinha comida, né? Já tinha se alimentado e tal. A gente não queria a pipoca em si. A pipoca, a gente queria só a caixa. A embalagem só. Aí perguntei, quanto é? 20 reais, gente. Ela falou, mas eu só queria a embalagem lá. Aí eu sei que eu dei um jeito, gente. Consegui pegar. Consegui. A bolsa me deu baratinho pra mim. E aí, ela não tava entendendo nada, né? Eu vendeu só a embalagem. Não tava entendendo nada. Quem que quer comprar só a embalagem, né? Porque eu saí do nada, sabe? Falei, peraí que eu vou ali e fui pegar a embalagem, gente. E vintei pra ela. De eu amo pipoca. Muito linda. Muito linda. A gente tem guardadinha a embalagem. Ai, outro momento marcante também foi do meu aniversário. Gente, que do céu. Gente, a gente foi, assim, a gente fez sem ela nem imaginar, na realidade, né? Porque, assim, organizou eu, Cris e Lini antes de a gente ir para o Rio, gente. Você não tem noção. E eu nem confiava. Ela já tava vendo o bolo e tal, tudo direitinho. E aí, eu sei que as meninas organizaram, viram o bolo tudo direitinho. Porque eu não tinha como eu participar disso enquanto eu tava com ela, senão ela ia desconfiar também, né? E aí, ela tava se arrumando lá em cima, não foi bom. E aí, a gente tava se arrumando. É, na verdade, teve a sexta. A sexta, verdade. Um dia antes, né? Que no caso ia virar a madrugada para o meu aniversário. Ela me deu uma sexta de café. Bastante doce. Com um monte de tipo de coisa maravilhosa. Eu nunca tinha ganhado sexta de café. Pão de queijo? Era com um pão de queijo. Ela ama pão de queijo. E ela me deu a sexta. E aí, né? Fiquei satisfeita e falei, tudo ok, né? Meu Deus do céu, eu fiquei louca de feliz. Mas aí, no outro dia, a gente tava se arrumando porque a gente ficou num hotel, né? A gente ficou num hotel por dois dias lá no Rio. E daí, que foi no dia do meu aniversário, né? No dia do meu aniversário. E aí, a gente tava se trocando, tava me arrumando, tudo e ela desceu. Ela terminou antes que eu, inclusive, por querer, né? Porque ela demora muito mais pra se arrumar do que eu. E daí, ela desceu e eu fiquei me arrumando, secando o cabelo. Aí, quando eu desci, tava lá. Tava ela, tava a Kislyne, tava a Mi, tava... Tudo arrumado. Tudo arrumado lá. Com o bolo, tudo pra gente dar parabéns. Gente, eu amei demais. O bolo, maravilhoso. Gente, que bolo gostoso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tenho saudade. E uma coisa que eu sou saudade era comida japonesa também. A gente japonesa também. Pediu muito lá. Muito bom. Aí, a gente foi pro hotel, né? Terminamos o meu aniversário lá no hotel. Muito bom, inclusive, também. Gente, que hotel, viu? Aham. Meu Deus do céu. Aí, a gente ficou no outro dia lá também. Peraí, desculpa te cortar. Eu vou ter que falar sobre isso, gente. A gente foi pedir uma comida no hotel. O almoço no hotel. Eu vou contar sobre isso. Conta, conta sobre o hotel. A gente foi... A internet estava horrível do hotel. Horrível. E meu celular, na época... Era esse celular aqui, gente. Meu celular estava todo travando. Eu não conseguia ver nada. Aí, eu peguei e pedi, né? A gente foi pedir a comida. Pedindo a comida, estava dando 50 e poucos reais. Que, no caso, não era mais. Que, no caso, a gente queria pedir duas marmitas, né? E dois refrims. Dois refrims. Pronto, era isso. Era só isso. Era 50 e pouco, não, amor? Não, era... 60? Era 60 reais. É. Eu sei que aí, quando a gente finalizou o pedido, estava dando, sabe quantos, gente? 135 reais. Cinto, três vezes, porque a gente falou, o que que está acontecendo? Não conseguia desfazer o pedido. Ele lascou. A gente se lembra. O aplicativo. Eu sei que eu consegui ligar. Porque a internet estava coisando também. Muito ruim. Estava muito ruim. Por isso que a gente não conseguia cancelar. Liguei. Aí, o cara estava assim, vem cá, vocês pediram comida para o batalhão? Porque ele viu que o endereço era para o hotel. Aí, ele pensou, como que um cliente está pedindo tanta comida assim? Porque, tipo, 5 marmitas. 5 marmitas. E 10 refrigerantes. Não, era oito refri. Oito refri. Oito refri. E cinco marmitas. Cinco marmitas. Imagina. Gente. Quem quer comer tudo isso da gente? Graças a Deus que a gente conseguiu parar, né? Na realidade, quem ligou foi ele, né? Na realidade, quem ligou para a gente foi ele. Ele estava tentando entrar em contato, né? Exatamente. Aí, com isso, ele ligou. Porque, acho que, de certo, ele pensou, como que estão pedindo tanta comida para lá, sendo que não é as pessoas de lá, né? São clientes. Acho que viram que deu alguma coisa errada. Gente, imagina se a gente ia pedir tudo isso de comida. Quem ia comer tudo aquilo? Já pensou? Eu sei que foi maravilhoso lá. Foi muito bom. Foi muito bom. E outro momento bem marcante também que a gente teve foi quando a gente foi para o shopping, não foi, amor? Ah, no shopping. Ai, gente. No shopping foi muito legal. Eu acho que foi no shopping, no segundo shopping, que é perto de lá, que era perto de lá. Isso, era no shopping que era perto de lá, que era um shopping menor. Aí, o que acontece? A gente andou tudo lá e tinha uma lojinha. Essas lojinhas de biju mesmo, eu gosto muito, né? Ela também gosta muito de biju. Eu gosto também. E eu falei assim, eu preciso dar algo, né? No momento, dar algo que simbolize a gente, para a gente. Aí, eu comprei dois anezinhos. Até, inclusive, está guardado, né? Amor na caixinha. Dois anezinhos. Esses anezinhos de biju mesmo. Comprei dois anezinhos. Aí, a gente saiu da lojinha. Ela não viu o que eu comprei. Eu comprei uma caixinha. Comprei os anezinhos. E saímos da loja. A gente tem aquela caixinha de tirar foto, gente. Não sei se vocês já viram. Essas cabines de foto, sabe? É porque do lado dessa lojinha, no shopping mesmo, tinha... Como que fala? Um negócio de game. De game. É tipo um parque também, né? Um parque dentro do shopping. Aí, tinha essas cabines. É um carrinho cabine que você tira foto, para pessoas que saem com fotos pequenininhas. Então, aí a gente sentou. Depois, assim, ah, tem que trocar o dinheiro. Eu inventando desculpa. Por que que acontece? Queria colocar o anel dentro da caixinha, entendeu? Para na hora que for se tirar a foto, eu entregasse para ela. Eu falei, ah, eu vou ali trocar o dinheiro. Ah, não, não precisa, não sei o que. Ela falou, não, eu vou trocar o dinheiro. Aí, levantei rapidinho. Enquanto eu fui até lá no caixa, eu já fui ajeitando tudo ali com a mão mesmo na sacola. Ela não viu nada, porque ela ficou lá dentro da cabine. Aí, fiz isso, voltei. Quando eu voltei, quando foi para tirar, eu peguei e virei para ela e mostrei a caixinha. A gente tem as fotos. E foi muito legal, foi muito legal. Foi muito emocionante, porque eu fiquei assim, caraca, tipo, ela está fazendo isso, sabe? Foi bem especial, foi bem especial, gente. Foi uma anel que ficou, tipo assim, enquanto eu voltei para a Bahia, né, ela voltou para o Paraná. A gente ficou com esse anel, gente. Enquanto não foi colocado oficial, realmente. Aí foi esse, a gente ficou usando esse, né? Ele deu, assim, uma corzinha no dedo. Ela deu uma corzinha no dedo. Mas não tem problema, gente. Não, não tem problema. Faz fácil, faz fácil. Se fosse anel de coco, estava valendo, gente. E outro momento marcante, gente, foi no Arraial. Quando a gente foi para o Arraial do Cabo. Ai, maravilhoso. Gente, maravilhoso. Meu Deus do céu. A gente foi para uma praia, que eu nunca vou esquecer desse momento, gente. A gente foi para uma praia... Você não está lembrando, olha a cara dela, ela me olhando, tipo, o que é que você vai falar? É, a gente foi para uma praia, que é a Praia da Concha. A gente foi para um Arraial do Cabo. Ah, lembrou? A gente foi para a Praia da Concha. Nossa, gente, como que eu esqueci disso. E aí, a gente subiu, a gente fez trilha, fez tipo uma trilha. Tem que subir para a gente ver exatamente como é, né? O Arraial da Concha, tudo. Da praia. Daí, eu morrendo de vontade de fazer xixi, gente. Olha a loucura. Eu morrendo... Gente, por favor, não me julguem. Morrendo de vontade de fazer xixi. Estava apertada. Eu falei, eu preciso ir para um banheiro. Não tem banheiro aqui. Aí, todo mundo foi para lá, foi para o mato. Fui xixi no mato, gente. Aí, quando estava eu voltando, né? Aí, ela chegou, pegou uma rosinha. Uma florzinha pequena. Cheirosa. Tinha várias florzinhas. Muito cheirosa, né? Era uma florzinha muito cheirosa. Muito cheirosa. Eu acho que até hoje na carteira. Na carteira. Você colocou na carteira. Eu botei na carteira. Ela pegou e me pediu em casamento, gente. Com a flechinha. Lá em cima, em Arraial do Cabo. Na Praia da Concha, maravilhoso. Na verdade, ela estava na minha frente, né? Aí, eu tinha pego já e ela estava na minha frente. A gente estava segurando a mão. Aí, eu chamei ela, assim. Aí, eu olhei e entreguei, assim, para ela. E eu ensinei aqui na casa comigo. Lá em cima. É claro, né? Aham. É, foi claro. O que é que era? Foi um dos momentos, assim, mais marcantes. Bem marcantes. Da nossa viagem. Claro, que a gente foi para vários lugares. Foi bem divertido. Todos os lugares foram maravilhosos, gente. A companhia também foi muito boa. Muito boa. Foi tudo maravilhoso. Todos os momentos que a gente comeu. Todos os momentos. Até os momentos também que, tipo assim, que não era o que a gente fazia. Era algo, assim, né? Que a gente planejou e a gente fez. Porque a gente planejou várias coisas também. Mas o Rio de Janeiro começou a chover, gente. Não deu para a gente conhecer o Cristo. Enfim. Várias coisas aconteceu. Aí, conheceu muitos lugares que muitas pessoas, quando vão para o Rio, não conhecem. E muitos lugares que é mais fácil acesso. A gente acabou não indo. Não indo. Mas os 25 dias que a gente passou lá foi muito bom. Muito especial. Todos os detalhes. A gente teve ótimas companhias. Muito. Meu Deus. Pessoas que acolheram a gente. Beijo, galera. Beijo, Lini. Beijo. Vou falar os nomes, né? Beijo, Lini. Beijo, Cris. Beijo, Doguinha. Beijo, Mimi. Beijo, Igor. Beijo, Otávio. Beijo para todos vocês. É muito beijo, gente. Eles foram super... Acolhedores, né? Ficaram com a gente. Enfim, colaboraram com todo o nosso encontro, gente. Tudo. Sempre colaboraram. E esses foram os momentos mais marcantes. Acho que esses foram os momentos mais marcantes. Na história da ida para o Rio. E foram os momentos que fizeram a gente concretizar, né, gente? Eu ir para o Paraná, né? Que logo a gente conta sobre isso. Aham. Logo, logo a gente vai fazer um vídeo aqui. Da gente vir para a Bahia novamente, entendeu? Que, com certeza, se não tivesse esses momentos, bem provavelmente a gente não teria coragem de ir e já ficar. Porque provavelmente se a gente fosse... Se eu fosse para o Paraná, já ia ficar, gente. Eu não ia. Eu não ia voltar. Eu não ia conseguir voltar. É só na saída, né? Esse tempo que a gente passou 25 dias juntas, ela saindo daqui e eu saindo de lá. Foi muito especial. Muito importante também. Para a gente ter mais decisões que a gente tomou. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso, né, amor? A gente vai contando mais sobre a nossa história, gente. Porque é muita coisa mesmo, sabe? Muitos detalhes. Vocês já até se ligaram nisso. Mas durante o percurso de vídeos e tal, a gente vai colocando aqui para vocês, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Coloca nos comentários. Da ideia de, sei lá, de alguma coisa, de algum vídeo diferente para a gente fazer. E é isso então, um pouquinho da nossa história. Mais um pouquinho da nossa história, né? No meu caso, gente. Então, não se esqueçam de... Se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo, comentar, dar ideias, falar o que vocês acharam. E ativar o sininho, gente, tá bom? E até a próxima, picoquinhas. Beijo, picoquinhas. Beijo, picoquinhas.